Vamos pensar num cenário. Nesse cenário, você tem uma lista de clientes e você quer mandar um e-mail, você quer mandar uma newsletter para esses clientes, mas quer mandar essa newsletter toda quarta-feira. Para isso, você vai utilizar as Chrome Jobs. Agora, outro cenário, onde você tem, no seu bão de dados, uma tabela onde você tem cadastrados vários documentos. E nesses documentos, você tem uma validade e você quer verificar a cada dois dias se esses documentos, se alguns deles já venceram. E se venceram, você quer deletar. Para isso, você vai utilizar as Chrome Jobs. Então, as Chrome Jobs, o que elas são? O que ela é, a Chrome Job? É uma ferramenta onde você agenda uma determinada tarefa. Para trabalhar no Node, você vai chamar, você vai instalar o Node de Chrome. Você vai copiar aqui, clicar aqui para copiar, vai abrir o Visual Studio Code e aqui dentro você vai colocar npm install Chrome. Eu já tenho instalado, eu não vou mandar rodar porque eu já tenho instalado, está aqui, instalado. Eu só vou iniciar meu servidor, npm rundev. Agora, eu só vou abrir aqui na barra lateral, abrir o app.js, que é o que eu vou precisar. E aqui dentro eu vou fazer funcionar a Chrome Job. Eu vou vir aqui embaixo, que ele já tem como que funciona. Eu já tenho explicado como que funciona. Vou colocar aqui, isso aqui eu vou colocar, opa, isso aqui eu vou colocar aqui em cima. E agora aqui embaixo, se eu mandar rodar, no caso ele já está rodando. Mas se eu abrir o terminal, você vai ver que vai aparecer uma mensagem. Então, onde está vindo essa mensagem? Está vindo dessa função aqui, que é o segundo parâmetro aqui desse new Chrome Job. Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Deixa eu só mandar rodar o servidor de novo. Deixa eu só parar isso aqui. Espera aí, é só colocar aqui, false. Você vai entender daqui a pouco para que serve cada uma dessas configurações. Parou, legal. O que são esses asteriscos aqui? Esses asteriscos é a maneira que você vai passar para a Chrome Job a data que vai ser executado. Vai ser executado o quê? Essa função aqui. Então, na hora de chegar nessa data, essa função vai ser executada. Mas o que é essa data? Não estou entendendo nada dessa data. Tem alguns sites que vão te ajudar a criar as datas que as Chrome Jobs aceitam. Um desses sites é esse daqui, o Chrome Tab Guru. Pode perceber que aqui, se eu colocar asterisco, asterisco e asterisco, está falando que vai ser rodado a cada minuto. E cada um desses asteriscos, ele representa um valor. Isso aqui é o minuto, esse daqui é a hora, esse aqui é o dia no mês, esse aqui é o mês e esse aqui é o dia na semana. Então, são cinco asteriscos. Se eu colocar mais um, ele vai ser rodado a cada segundo. Se eu colocar aqui, vai dar problema porque aceita somente cinco, mas como eu já mostrei para você, que aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E se eu colocar seis asteriscos, ele vai rodar a cada segundo. Mas vamos mudar isso aqui. Vamos tentar mudar para ver o que acontece. Aqui um minuto, eu vou deixar desse jeito. A hora, eu vou colocar duas. E aqui eu vou colocar o dia, vai ser dia 12. Pode perceber que aqui embaixo, aqui embaixo, ele está mostrando a data que vai ser rodado. Dia 12 do 12 de 2020, às duas horas. E aqui vai ser o mês. O mês vai ser, vamos supor que vai ser mês três. Se for mês três, claro que 2020 já passou o mês três, ele vai automaticamente para o mês três de 2021. Agora, o dia da semana, eu vou colocar três, que vai cair numa quarta-feira. E vai ser exatamente isso aqui. Vai ser dia 3 do 3 de 2021, às duas horas. Vai ser executado a Chrome Job. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado para criar a Chrome Job aqui, pelo seguinte. Pode perceber que aqui eu coloquei o dia do mês 12, mas aqui está pegando o dia 3. Por quê? Porque o dia da semana, eu coloquei três aqui, e a quarta-feira não vai cair no dia 12, não vai cair nesse dia 12. Então, aqui eu vou colocar um asterisco e continua a mesma coisa. Agora, como que eu faço para poder pesquisar as Chrome Jobs que eu preciso? Por exemplo, se eu quiser rodar uma Chrome Job a cada, sei lá, dois dias. Você vem e pesquisa, vou chamar aqui Chrome Job Every Two Days. Vai aparecer aqui, no caso, vão aparecer várias e várias e várias e várias, vários e vários resultados mostrando como que você roda. Por exemplo, esse daqui, está falando que você tem que criar dessa maneira. Colocar 0, 23, asterisco, barra 2, asterisco, asterisco. Quer dizer que desse jeito vai ser a cada dois dias. Pelo menos está essa resposta que marcaram aqui como a resposta correta. Então, você sabendo como criar a sua Chrome Job, passar a data para a Chrome Job, para você pesquisar no Google a data certinho que você quer, no período de tempo que você quer rodar a Chrome Job, vai ser muito fácil. Então, sabendo disso, vamos para as configurações. O que são as configurações aqui da Chrome Job? Isso daqui vai ser executado na hora que a data chegar, na hora que essa data aqui chegar, vai ser executado isso daqui. E o que é esse NULL? Esse NULL, ele é uma função também. Eu só vou colocar um console.log. Vai ser stop it. Essa função vai ser executada somente quando eu chamar o Job.stop. Job.stop. Então, vai ser executado uma vez essa função aqui. Eu estou chamando o Job.stop. E na hora que eu chamo o Job.stop, ele chama essa função aqui. Agora, veja que aqui no meu terminal, eu só vou colocar aqui, Job.start. E apareceu, you will see this message every second. E apareceu stop it, porque mostrou uma vez. Eu chamei o Job.stop. E na hora que eu chamei o Job.stop, automaticamente já chamou essa função aqui. Então, na hora que eu chamo o Job.stop, ele chama essa funçãozinha aqui de baixo. E agora, o que é esse false? Esse false é a necessidade ou não de trabalhar com esse Job.start. Se eu vier comentar esse Job.start, olha o que vai acontecer. Não está rodando a minha Chrome.job. Mas se eu mudar aqui para True, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar a Chrome.job sem a necessidade aqui do Job.start. Então, o True não precisa do Job.start. E o false, ele precisa. E aqui é o timestamp. O timestamp eu vou colocar aqui, América, São Paulo. Claro que você vai colocar o timestamp aí da sua região. Então, é assim que você trabalha com as Chrome Jobs no Node. E aí